Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro de 2017. Primeiro programa do ano, hein? Dia de sorte. Não tem nada disso de sexta-feira, 13. Hoje é dia de sorte. Já vão receber um baita de um convidado bacana aqui, de uma inteligência econômica que vocês vão ver. Vocês já conhecem. Vou conversar daqui a pouco com o Richard Rittenband, que é o comentarista de economia lá da Record News. Faz uma leitura dos dados que pouca gente faz, sinceramente. Vai ser muito bacana. Ele vai nos mostrar aí quando que esse motor engrena para trazer o nosso mercado de fundo imobiliário para frente de novo, né? Não só cotações. Mercado real, mercado de imóveis, quando que isso vai voltar a andar para frente. Então é isso. Que bacana. Estamos de volta. 2017. Espero que você tenha um ótimo ano de muita saúde, de muita coisa boa. Bons investimentos, é claro, mas também daquilo que realmente importa, né? Que é estar com a família, estar com os amigos, estudar, aprender. O resto é consequência. E nessa parte de estudar e aprender, eu espero que possa te ajudar também em 2017. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Antes da nossa entrevista, como de costume, eu quero fazer uns fatos relevantes. Eu dei uma olhada. Cheguei de férias, fui metalizar, dei uma olhada nas coisas e muita coisa aconteceu na primeira semana do ano. Então eu quero trazer e até comentar alguns desses fatos relevantes. Começando aqui, pela sequência, ontem, dia 12, o fundo WMRB Capital, que é administrado pelo CIT e a gestora RB Capital, anunciou a liquidação do fundo. Talvez você não se lembre, mas esse foi aquele fundo que teve a primeira OPAC, a Oferta Pública de Aquisição de Cotas. Eles já vinham tentando, na verdade, liquidar esse fundo. A OPAC não teve sucesso, mas agora, numa Assembleia Geral, a maioria dos cotistas resolveu pela liquidação do fundo. Então o patrimônio todo vai ser vendido, vai ser alienado e depois é feita a liquidação do fundo via a distribuição do patrimônio. Faz distribuir o lucro como rendimento e depois o principal é distribuído e o fundo é liquidado. Um outro fato relevante é a respeito do Vila Olympia Corporates. A gente já tinha dado aqui que havia um inquilino que estava atrasando o aluguel mensal. Então, no último dia do ano, saiu um fato relevante dizendo que fizeram um acordo e o inquilino pagou parte da parte que estava devendo do aluguel em atraso e também que esse contrato foi renegociado e, com isso, houve uma diminuição do valor. Então, antes ele representava mais ou menos 11% da receita do fundo. Agora ele vai representar mais ou menos 9% da receita do fundo. Então o contrato foi renovado por mais cinco anos, mas baixou o preço do aluguel. Um outro fato relevante é a respeito de outro fundo, o TB Office, que é administrado pelo BTG Pactual. Houve um aditamento de contrato de locação com a Qualcomm, que é uma das locatárias lá do prédio. Ela devolveu parte do sexto andar, 724 metros quadrados. E, com isso, houve também uma diminuição do valor da locação, proporcional ao espaço que foi devolvido. E isso tem data retroativa a agosto de 2016. Então, a parte que foi pago a mais vai ser compensado a partir de agora, em 2017. E também o fundo recebeu uma multa no valor de R$ 601 mil, mais ou menos, referente a essa mudança do contrato antes do vencimento. Mais um fato relevante, esse aqui bastante interessante, bastante didático. Você se lembra, eu falei no fim do ano passado, que como investidor, como brasileiro, eu não gosto de ficar dando notícia ruim. Como professor, eu gosto porque esses exemplos na prática são melhores do que qualquer exemplo didático, do que qualquer exemplo que não seja real. E o que aconteceu aqui com esse fundo, o domo, o fundo imobiliário, é que o administrador entrou na justiça com uma ação de execução para receber os valores devidos a título de renda mínima garantida, que são devidos lá pela PDG Realtz. Quem já foi meu aluno sabe muito bem como funciona essa renda mínima, sabe principalmente que de garantida ela não tem nada, e está aí um exemplo real. A renda mínima garantida não está sendo entregue ao cotista, não é o administrador que paga, é um terceiro, enfim. Quem já foi meu aluno sabe bem como é, quem não foi e quer entender melhor, procura aí no InfoMoney, ou mesmo no Google, uma reportagem que tem o título Os perigos da renda mínima garantida nos fundos imobiliários. É uma matéria que o Diego Lázaro Borges escreveu em 2013, e foi premiada inclusive, está tudo explicadinho lá como que funciona essa tal renda mínima garantida, você vai ver como é, de onde vem esse dinheiro e por que essa inadimplência. Então, quem investiu nesse fundo esperando receber lá um fluxo mensal, não tem recebido na sua totalidade, e o administrador tem tomado então as suas providências, entrando e ingressando na justiça, a fim de reaver esse dinheiro que tem que chegar até o cotista. Mais um aqui, um outro fundo, o TRX Edifícios Corporativos, o XTED, administrado pelo BTG Pactual e a gestora é a TRX. O inquilino, a Peugeot Citroën, que é a locatária de um prédio inteiro aqui em São Paulo, quase todo esse prédio, 86, 87% do prédio, ela mandou uma notificação dizendo que pretende devolver o imóvel, toda a parte que ela ocupa no imóvel. E se isso de fato acontecer, em um prazo de seis meses, a receita do fundo vai ser impactada em quase 87%. É notícia que não acaba mais, estamos na primeira semana do ano. Então, antes de começar a nossa entrevista, eu quero passar o meu recado, falar do curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Então, você que ainda não entende de fato como funciona a renda mínima garantida, vai aprender fazendo o curso, vai aprender o histórico dos fundos imobiliários, vai entender como eles foram criados lá nos Estados Unidos, como eles se espalharam pelo mundo e em que pé a gente está aqui no Brasil. Vai entender como fazer uma avaliação desses fundos, como montar sua carteira, gerir a sua carteira, e por fim, como se relacionar com o leão, como fazer apuração, pagamento de imposto de renda e também a declaração do imposto de renda nessa parte de fundos imobiliários. Então, eu quero mostrar aqui o caminho para chegar lá. Na página do InfoMoney, você vem aqui em menu, cursos, clicando aqui, vai abrir a página do InfoMoney Educação. Tem diversos cursos de excelente qualidade e entre eles o nosso aqui, Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clica lá em saiba mais, vai ter todo o programa. Posso dizer que muita gente já fez e está satisfeita. Eu recebo bastante elogios, bastante comunicação via Facebook, via o próprio sistema interno, onde eu respondo as dúvidas e tenho recebido um retorno muito bacana de todo mundo. Até agradeço a esse pessoal. Então, era isso o recado que eu queria passar. E agora vamos para o nosso papo aqui com o Richard. Tudo bom, Richard? Tudo bom, Arthur? Muito obrigado por ter vindo. O prazer é meu. Eu acompanho o Richard, acredito que você também, pelas redes sociais. E ele também acompanhava as coisas que eu publicava pelas redes sociais. Eu já tenho um respeito muito grande pelo trabalho dele, mas a gente não se conhecia pessoalmente. E agora que bom que você está aqui para trazer um pouco dessa sua inteligência também para quem assiste o programa. Mas o negócio é o seguinte, a gente hoje nem preparou roteiro. Hoje é um bate-papo, porque eu estou com um economista de primeira aqui. Falo mesmo, não é para puxar o saco. Eu acompanho o trabalho dele, eu vejo isso. Você acompanha a abertura do programa, viu tanto de notícia ruim. Eu estou cansado de dar notícia ruim. Eu quero saber quando que isso vai mudar. Quando que o PIB vai acelerar, quando que a economia vai fazer com que não só as cotas de fundo imobiliário subam, porque elas vêm subindo bastante, mas quando que a gente vai ver fato relevante dizendo, olha, aumentou o aluguel. Saiu um locatário e está entrando outro. Você tem fila de locatário para o meu imóvel. Quando é que isso vai voltar a ser assim, como já foi lá no final de 2011, início de 2012? Então, é importante a gente primeiro entender o porquê que a gente acabou numa situação como essa. Depois de 2008, o governo passou a tomar uma série de medidas para incentivar a economia e ao mesmo tempo errou a mão. Por quê? Porque a gente começou a incentivar só o lado do consumo e esqueceu do lado da oferta, da produção de bens e serviços. Foi a marolinha de 2008. Exatamente. E, além disso, depois de 2011, a gente teve uma série e outras de problemas com o Banco Central com uma redução agressiva na taxa básica de juros, justo quando a economia estava acima da capacidade de produção. Quando isso acontece, as empresas não têm mais estoque, demanda por mão de obra é muito alta, então você tem uma pressão inflacionária, porque ela está acima do que poderia produzir e, além disso, ainda aumenta muito fortemente a importação, porque você é obrigado a comprar de fora e aí as contas externas também vão se deteriorando. Então você tem pressão inflacionária, contas externas, preços sendo represados, você tem a contabilidade criativa nas contas públicas escondendo o real problema e aí tudo isso desembocou em 2015 quando a gente teve o que a gente pode chamar até de um momento de capitulação, de reconhecimento efetivo da gravidade do problema. Então você tem a liberação desses preços represados, a própria taxa de câmbio ela teve um realinhamento, estava muito valorizado e passou dos quatro. Começamos a discutir finalmente, né? Tirando a poeira debaixo do tapete. Exatamente. Começamos a discutir o problema nas contas públicas, pedaladas, teve todo o processo traumático de impeachment. Resumindo agora, o que está acontecendo agora? O problema das contas externas resolvido, porque com o ajuste que teve na taxa de câmbio e a balança comercial fortíssima, o país precisa de menos dólares agora, então a gente está menos vulnerável externamente. O problema gravíssimo da inflação também está resolvido já há um bom tempo até o Banco Central, ele foi até muito zeloso, né? A partir de julho ele já poderia até começar a ser um pouco mais agressivo. Então você vê esse ano, a inflação projetando para a meta dos 4,5. O modelo do Banco Central é interessante, ele projeta 4% para esse ano e 3,4% para 2018. Então de inflação já é um problema já resolvido que permite aí o Banco Central reduzir a taxa básica de juros. Eu diria quase resolvido, porque abaixo de 4,5 também não é o ideal. Mas já está... É trabalhar para chegar nos 4,5, concorda? Isso, mas já está no centro da meta, né? Se a gente for pensar que dessa vez a gente está chegando no centro da meta sem truques... Sem truques. Já é uma grande vantagem porque antes ficava no topo da banda e segurando o preço administrado. Energia elétrica, gasolina, gás, então... Agora a própria gasolina já flutua de preço só no... Isso, os preços estão livres, então o mecanismo de preço já funcionando razoavelmente bem. Permite o Banco Central reduzir a taxa básica de juros, agora ele vai ser mais agressivo até o meio do ano. E isso vai acontecer o quê? Começa a reativar a atividade econômica, aumenta a arrecadação do governo, então ajuda no ajuste fiscal, reduz o custo da dívida e a PEC dos TETs é legal as pessoas pensarem da seguinte forma, no curto prazo não está sendo feito o ajuste fiscal, essa é a verdade, ajuste para diversas categorias do funcionalismo público, só que o ajuste do próximo mandato e dos futuros governantes já está feito. Então o ajuste de médio e longo prazo ele está feito. O que falta agora... Do ponto de vista político é razoável de se imaginar. No Brasil... Quero que os políticos façam agora, eu vou fazer a coisa agora, eu vou abrir mão dos meus privilégios agora, tá bom, então vou cortar o dos próximos. Que seja, mas vai acontecer em algum prazo, médio, longo, mas vai acontecer. Porque não dava para ficar na inércia que a gente estava vendo tudo dar errado e sem se mexer. Se a gente pegar cinco anos atrás era até um pecado falar, vamos fazer um ajuste fiscal ou falar que tem que ter um limite para os gastos públicos, é como se fosse um dinheiro infinito que nunca acabaria. Então assim, você tem uma série de avanços, então assim, dos problemas que nós temos do ajuste fiscal de curto prazo ele está em andamento, de médio, longo, feio, inflação resolvida, a parte das contas externas também, agora falta assim, é como se a gente tivesse e tinha um carro, o carro começou a dar problema, quebrou uma série de peças, foi parando lá, ele começou a dar de ré, a gente trocou o carro, arrumou, ele começou a parar de dar ré, começou a ficar na posição de ponto morto, só que agora é meio que acabou a gasolina. O que seria a gasolina? A gasolina seria o capital de giro, então as empresas está faltando basicamente capital de giro, que é o capital que faz a atividade do dia a dia da empresa girar e as pessoas também estão naquele processo de eliminar as dívidas, porque como você incentivava o consumo sem renda, vai ser preciso de dinheiro de alguém, então você vai se endividando, porque quando o país produz, que é importante focar nessa parte da produção, quando o país produz muito, ele gera renda, com renda ele pode consumir, agora se ele faz o caminho do atalho, que é consumir muito, sem produzir, ou seja, sem ter a renda, ele só vai gerar endividamento, então acho que a gente já está em uma fase avançada desses expurcos, resolver todos esses problemas, e os anos, a partir de então, os próximos anos, cada ano vai ser um melhor que o outro. Então essa medida dos cartões de crédito, de reduzir de 30 para dois dias, o repasso do cartão de crédito, isso pode ser também muito acertado. muito bom, medidas microeconômicas, às vezes, elas têm um impacto mais formidável de a gente ficar focado só em medidas máximas, vou dar um exemplo até do mercado imobiliário, lá em 1997, de memória, alienação fiduciária, um avanço na segurança jurídica para o crédito imobiliário, para você ter uma segurança jurídica maior, aí com o tempo, a concessão de crédito imobiliário, depois de um tempo, deu um boom. Então, essas medidas microeconômicas, eu acho que tanto que o governo agora vai focar muito nessa agenda microeconômica, pegou até um economista justamente para tocar isso agora junto com o Henrique Meirelles. Então, assim, podemos esperar anos melhores, a pior parte que era fazer o ajuste dos preços, liberar esses preços represados, ajuste na taxa de câmbio, resolver as contas externas, olha o custo social para combater essa inflação que foi sendo postergada com o tempo. Ela foi combatida ou a crise deu um jeito nela? Ela foi combatida da maneira clássica, via recessiva mesmo. A gente vê no mercado de imóveis, sentiu na pele, aumento do desemprego, queda na renda e isso foi impactando os preços, principalmente os preços de serviço. Porque a taxa de juros ficou alta por muito tempo e a inflação não cedia. O que aconteceu? Por que esse remédio monetário não funcionou? Isso é uma excelente pergunta. Você tem um primeiro timing da política monetária quando a gente toma uma decisão, a gente é o Copom, toma uma decisão hoje, só vai fazer efeito na economia real daqui a três a seis meses. É uma defasagem. Da outra parte, a inflação, ela é um indicador atrasado. Então, ela leva tempo. Então, por exemplo, a inflação que está saindo hoje já foi encomendada muitos meses atrás. Então, você tem um instrumento que leva tempo para fazer efeito e ao mesmo tempo você quer combater um indicador que já vem do passado atrasado. Então, você tem que ter uma gestão e um timing muito apurado. Outro indicador atrasado para as pessoas entenderem é o desemprego. Desemprego funciona assim, lembra aquela época? Ah, vocês que são pessimistas falando que vai vir uma crise e vocês são malucos. Estamos no pleno emprego. O indicador de desemprego é o indicador atrasado. Então, a pessoa vê a crise, o empresário, que é o mundo real. a economia não é feita de uma forma linear, cartesiana, bonitinha, que nem todo mundo quer, planilhas. Não, ela é feita de interações entre as pessoas ali e o produto disso às vezes é totalmente desconhecido. Então, você tem lá o empresário que está vendo lá a crise. Ah, não, mas eu não vou demitir agora porque depois é mais caro recontratar, vou ter que treinar de novo. Aí a crise aperta mesmo. Todo mundo começa tentando postergar o máximo. aí demite. Agora o contrário. A economia começa a se recuperar, começam as vendas. Ah, mas será que recuperou mesmo? Deixa eu, eu não vou aumentar ainda a contratação. Então, você tem, vai demorando um pouco mais para recompor essa mão de obra e também a mão de obra vai se deslocando. Tem setores que já estão condenados, são ineficientes e aí a mão de obra tem que se deslocar de um para o outro. Eu acho que se o Brasil tivesse uma mentalidade, primeiro, aceitar, tolerar, pequenos erros, erros, o erro ser barato, digamos assim, dentro da economia e você ter também uma flexibilidade maior, uma segurança jurídica, um ambiente de negócio, as variáveis elas se ajeitariam mais rápido. Mas como você ainda tenta socorrer algum setor ineficiente, alguma coisa que está condenada, proteger algum amigo do rei, coisas desse tipo, então, você não deixa a, diria, a natureza, trabalhar da forma como ela trabalharia e seria um ajuste mais rápido. Falta então incentivo ao empreendedorismo, Lucas, você falou, às vezes o micro ele é mais efetivo do que o macro. A gente fica perdendo muito tempo. Um monte de gente empregando 3, 4 funcionários pode ser mais efetivo do que grandes indústrias empregando mais mil, mais 5 mil. Por exemplo, taxa de juros no Brasil, uma coisa é a taxa básica de juros da Selic, aí vamos ver quanto que sai para a empresa ou para o tomador final, pessoa física. Você tem um spread bancário que tem que ser resolvido, que é enorme, você tem um setor de baixa concorrência, então assim, são várias questões pontuais que podem ser resolvidas, mas aquela história, se você tem tantos problemas, se você tem tantas notícias negativas, como você disse, a surpresa está ficando do lado positivo, então é melhor se surpreender positivamente do que se surpreender negativamente, porque muita gente de 2013 para cá foi se surpreendendo, achou que estava pleno emprego, que as coisas estavam em ordem, que a contabilidade pública era transparente, confiável, e aí deu no que deu. E aí, antes, daqui a pouco eu vou tentar levar isso aqui mais para o mundo dos fundos imobiliários, eu quero te fazer uma pergunta na linha da gestão de risco, se em 2013 faltou alguém olhar o que podia dar errado, e agora a maioria está de fato otimista e com motivos para isso, você está trazendo os dados, fazendo uma projeção de cenários daquele gestor de risco, o que é que pode dar errado, o que eu tenho que mapear, o que abortaria esse movimento de recuperação? Está faltando alguma coisa que ainda está só na expectativa e não saiu do papel? É a política, é a economia, não sei. O que você, fazendo uma gestão de risco, olhando para a frente, fala aí, opa, qual vai ser o meu indicador de que, de repente, isso vai ser mais um voo de galinha, vamos dizer assim? Eu acho que o principal é a gente aumentar a capacidade de produção do país, porque você pode ter uma recuperação cíclica, só que bater do PIB potencial. O PIB potencial é quanto o país pode crescer sem gerar distorções, seja inflação, seja problema nas contas externas. Foi em 2009, 2010, crescendo 7%, então não tinha infra para isso. Quando o PIB efetivo começa a crescer muito acima desse produto potencial, você gera as distorções. Agora a gente está muito abaixo, então tem um bom espaço para uma recuperação cíclica, só que o PIB potencial brasileiro, infelizmente, ele estagnou. Então ele está parado. Então, uma hora isso precisa ser resolvido, ou seja, para ontem. Isso acontece por falta de infraestrutura? Falta de infraestrutura, falta de um bom ambiente de negócios, investimento, inovações, porque aumenta o PIB potencial como? Aumentando a capacidade daquele país de produzir. Outra coisa, o Brasil ainda é um país muito fechado, é um dos países mais fechados do mundo, então a gente fica privado de ter acesso aos melhores bens de capital, bens de consumo dos melhores produtores do planeta. Então, assim, esse é o primeiro ponto, essa preocupação de longo prazo, o crescimento de longo prazo, para não tornar o voo da galinha. é esse, é quando você só recupera ciclicamente e bate ali no potencial e o PIB potencial está estagnado num patamar muito baixo. Então, isso é um problema. Outra, questões externas, né, que fogem totalmente do controle, né, você tem uma mudança geopolítica aí, que está, o tabuleiro aí de xadrez mundial, então, você tem a questão política brasileira, então, assim, você tem os riscos, mas, assim, uma coisa que eu costumo falar, quanto maior a incerteza, maior a possibilidade também de retornos. O que vai fazer você se proteger dentro da incerteza? Você não tem como medir risco efetivamente, forma determinística, esquece isso, mas uma coisa a gente pode fazer, porque eu acho que é o que você faz melhor aí no seu trabalho educacional, que é ensinar as pessoas a reduzir as vulnerabilidades, as fragilidades, onde a pessoa vai cortar aquelas fragilidades daquela operação, daquela análise, então, ela não está nem olhando, geralmente a pessoa fala, ah, não, tem que só olhar o lado do retorno, olhar os riscos, ah, eu quero, não, você ensina o que, não, a pessoa cortar aonde estão as vulnerabilidades, você cortando as vulnerabilidades, você vai se protegendo desses riscos, e também, num cenário de grande incerteza, você está aberto aos grandes retornos se eles vierem. Então, eu acho que o grande segredo do mercado financeiro, de qualquer coisa na vida, é você minimizar, né, as fragilidades, minimizar o risco, e o que o mercado te entregar depois de retorno, bacana, mas você vai sobreviver, acho que esse é o grande ponto, né, você tem que sobreviver, se você entrar numa gestão de risco de ruína, que é aquela, ah, não, eu estou no tudo ou nada, eu estou ganhando muito, mas você está assumindo riscos, que às vezes, necessários, e aquilo pode te levar à ruína, em algum momento você vai desaparecer do mapa. Isso eu não tenho a menor dúvida, mas agora o contrário. São duas coisas que eu costumo dizer, que formar patrimônio é um campeonato de pontos corridos, não é de mata-mata. Exato. Não adianta ficar goleando de 7 a 0 e tal, um dia você perde 1 a 0, acabou. É ruína. O negócio é ser consistente. Exatamente. Empata fora de casa e ganha dentro de casa e tal, e é consistência. Então, é um jogo de consistência. E a outra, então, você estava falando de fazer gestão de risco. Imprevisto não é imprevisível, né, Richard? Exatamente. Eu não sei o que vai dar errado amanhã, mas alguma coisinha vai dar errado. Por exemplo, um fundo imobiliário, ah, ele está rendendo muito. Eu nunca, eu nunca nem entrei na carteira porque está rendendo muito, estou gastando, estou bem. Aí, se ele tivesse entrado lá e visto, opa, esse fundo está muito concentrado só em uma empresa. O locatário vai devolver em seis meses, o fundo vai ficar com 87% menos de receita. Como você mostrou, no falto relevante. Era o quê? Era um fundo que estava muito frágil. Qualquer coisa, se desse errado, poderia já condenar boa parte do retorno dele. Sim. Então, você vê que é isso. É olhar os dados, arregaçar as mangas. Se formar a educação, procurar a informação. E não querer ganhar tudo, como você disse, do dia para a noite, de uma vez. Mas assim, no cenário econômico, eu acho que assim, a gente terminava os anos sempre muito pessimista. Pô, o cenário vai ser pior. Agora, 2017 não. A gente já está com perspectivas melhores, 2018 melhores. Eu fiz até um mapeamento dos maiores ciclos de baixa dos imóveis desde 1980. E, normalmente, eles duram de 4 a 5 anos. Deixa eu ver se eu consigo achar. Pode ir falando que eu vejo. Aqui estão os ciclos. Isso, é esse gráfico aí. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele maior. O Lucas põe na tela para a gente. Ficou bom? Ah, esse é um estudo bem simples aí. São os 4 piores ciclos de baixa aí desde 1980. Você vê o nosso atual, esse aí que estava projetado para 2016, só que, na verdade, ele foi até um pouco mais ameno, né? No fechamento do ano. E, se a gente for ver, ele está muito em linha do que aconteceu em 2000, 2004, e bem distante aí do apocalipse, que foi esse de 86,90. Só que, como a gente está usando dados descontando a inflação, a gente não pode esquecer que 86,90. E a inflação era altíssima. E você vê que eles duram em média 8 semestres, que dá mais ou menos 4 anos. Então, pela teoria dos ciclos, o ciclo imobiliário brasileiro, ele teria, esse ciclo de baixa, teria um fim aí por volta do fim desse ano, começo do semestre, ou no primeiro semestre de 2018. Então, assim, se a gente fosse pegar o reloginho aqui, que é o ciclo dos imóveis, a gente estaria nessa fase aí da recessão, né? Que é uma fase que você tem aumento da taxa de vacância, PIB da construção caindo, sentimento negativo, queda na renda, queda no emprego. O locatário com todo o poder na mão. Isso. Então, a gente está nessa fase aí do reloginho. Só que, importante também dizer, ciclo dos imóveis, ele não é bruxaria, jogar runas, busos, nada disso. Ele é baseado na lei mais universal que tem aí da UNA, a lei da oferta e da procura. Então, e como você até lembrou antes, a gente estava conversando, o mercado de imóveis, a oferta, ela é muito bem mapeada. Impressionante, muito bem mapeada. Ela é muito bem mapeada. No ano passado, a gente recebeu o Roberto Patinho da JLL, o Marcelo da Costa Santos da Ingebank. Eles fazem uma leitura desse mercado que é, assim, incrível, incrível. E, olhando esses ciclos que você mostrou, esses quatro ciclos que você mostrou, eles mostraram também. A questão é, qual é a velocidade e transição de um ciclo para outro? E o motor desse reloginho é o PIB, está certo? Exatamente. Essa é a ideia. Agora, quando que a demanda vai recuperar? Porque a oferta, tudo bem, parou. Porque nesse cenário, ninguém sai construindo novos imóveis num cenário ruim como a gente está e sabendo que a oferta já é muito grande. Quando é que a demanda vai fazer com que a gente faça uma transição de ciclo e comece a recuperar preço? A atividade econômica, ela vai se recuperar na frente, aí depois, como a gente falou, o indicador de desemprego, ele é um indicador atrasado, até as pessoas recuperarem o emprego, aumento da renda, então isso vai levar um pouco mais de tempo, não é um processo de ajuste rápido. Na fase da recuperação dos imóveis, ainda o sentimento negativo de pessimismo ainda vai prevalecer nesse mercado, o pessoal ainda vai estar recuperando, mas o pessoal fala, ah não, mas só recuperou para cair de novo, isso é muito comum, isso é interessante, essa divergência que acontece e outros fatos que as pessoas têm que olhar também. Tinha o bônus demográfico, que a gente tinha uma base da pirâmide, ou seja, mais pessoas trabalhando, aptas a trabalhar no Brasil e esse bônus demográfico acaba, segundo estimativas, em 2020 e a gente não aproveitou ele tão bem, infelizmente, e aí a população brasileira vai entrar num processo de envelhecimento e até rápido, tanto que por isso a reforma da Previdência também é muito importante porque a população brasileira vai envelhecer e envelhecer rápido. E tem outros indicadores que as pessoas podem olhar que eu acho bárbaros, por exemplo, indicador de número de divórcios, número de divórcios, a pessoa separa e vai precisar de mais um imóvel, era um imóvel que todo mundo morava e viram dois imóveis porque cada parte da família vai morar em um e na crise o número de divórcios às vezes até cai porque é caro ter um divórcio no meio da crise. Então, na questão da demanda a gente ainda precisa aguardar um pouco mais de tempo, até o estudo do ciclo está mostrando isso, projetando só para 2018, 2017, a gente sai da recessão e em 2018... Gasolina mesmo ou em 2018? É, a gente começa a entrar num voo mais tranquilo a partir de 2018. 2017, eu também não me surpreenderia com surpresas positivas. Eu não entraria na onda do pessimismo. Se a gente for ver, quando o dólar disparou, crise cambial, o dólar vai para 6, 7 e as contas externas ajustadas. O pessoal já falou nessa. A inflação vai ser de dois dígitos mesmo em 2016. Foi para 6 e pouco. Ah, nunca mais chegaremos no centro da meta. O Banco Central só vai cortar 0,5%. É, então, é. Quem não acompanhou, veja lá no site da Record News, o Richard foi talvez o primeiro que cravou lá há meses atrás que ia cair 0,75. É, porque a decisão técnica mais óbvia, porque a economia está muito abaixo do que pode produzir, então a gente não tem pressões inflacionárias, pelo contrário, a gente tem pressão por desemprego. Mas assim, uma coisa que está me animando esse ano são essas reformas microeconômicas. e também na área de imóveis, como já foi ventilado, a questão dos destratos, finalmente regulamentar o destrato. O cara vai lá, compra imóvel, está construindo, aí desiste. Quais são as regras? Eu acho que o mercado imobiliário, a gente precisa fortalecer dois pontos. Primeiro, o funding dele, que basicamente é FGTS poupança, cria outras formas alternativas de... O fundo imobiliário é um deles. Exatamente. A gente pode até depois comparar o tamanho com os Estados Unidos para a gente ver como a gente está na infância. e a gente pode até falar, o fundo, eu estava até olhando os dados, market cap do Brasil, 30 bilhões de reais, que dá, vai, 10 bilhões de dólares. Market cap dos rates nos Estados Unidos, mais de 900 bilhões de dólares, quase um trilhão, 100 vezes maior do que o do Brasil. Será que temos ainda espaço para crescer? Será que a gente tem que desenvolver esse mecanismo? O que me chama a atenção nesses números que você está comparando é, olha, o número de fundos imobiliários no Brasil e nos Estados Unidos é praticamente igual. Então, se você dividir um trilhão por 200 e poucos fundos que tem lá, você vê que só tem fundos gigantescos. E aqui a gente tem um monte de fundos pequenininhos. Então, essa é uma coisa que também me chama muito a atenção. Como a gente ainda tem muito fundo monoativo, aquele fundo do edifício A, do edifício B, enquanto você olhar para os Estados Unidos vê que o futuro é fundos grandes e patrimônio grande diversificado por tipo de imóvel por região e tal, fundos com bilhões de patrimônio, que a gente já tem aqui também. É uma transição que vem acontecendo. A gente conversava um pouco antes, olhar agora, falar, pô, os Estados Unidos tem um TRI, a gente só tem 30 bi, é correto, mas o que aconteceu no, a grande virada, o grande crescimento do mercado de REITs se deu depois de 20 anos da sua criação. Eles foram criados em 60 e foi só na década de 80 que eles começaram a se expandir, principalmente quando os fundos de pensão puderam começar a investir em fundo imobiliário. E a gente está muito próximo dessa virada aqui no Brasil também. 20 anos de fundo imobiliário, regulamentação já mudou 3, 4 vezes a CVM fazendo a parte dela e os fundos de pensão de olho para poder chegar. Então uma hora a gente também vai ter essa virada. Eu acho que a gente chegou no ponto essencial que é esse, do funding. O pessoal fica, ah, FGTS e poupança. Olha só, um mecanismo de captação que é utilizado por exemplo no super efetivo, super democrático. Fundos imobiliários e outro, aumentar cada vez mais a segurança jurídica das transações imobiliárias, transparência, regras claras. Uma criança de 10 anos ela sabe de cabeça como é que funciona, sabe, sem aquele emaranhado, aqueles contratos. Tem até um economista que trata com o indicador que ele trata pela quantidade de papel. Então ele põe lá a quantidade de papel e transações imobiliárias no Brasil lá, um calhamaço, outros lugares, uma folha. Então assim, são regras claras. Eu acho que se explorar esses dois pontos e o setor imobiliário de construção gera muito emprego. Então eu acho que é um setor aí que ele impulsiona o PIB. Então, grande parte da perda do PIB além de todos os escandos que a gente envolve foi também a queda nesse setor da construção civil. Se a gente for comparar o PIB da construção civil com outros PIB segmentados, até com o da intermediação financeira, a intermediação financeira é maior que o da construção civil. Tipo, é um absurdo, sabe? Como é que pode, né? E um país com uma dimensão continental, né? Então eu acho que... Deveria ser o motor da economia, sem dúvida. Mas eu adorei a sua análise aí do número de fundos que mostra exatamente a minha tese de como a gente está na infância, né? E tem muito, está engatinhando, né? As pessoas estão começando, teve a grande euforia em 2013, aí o pessoal conheceu o produto, 2014, 2015 mais ou menos, né? Não foi tão bem e agora começa, né? Deve vir uma nova janela de oportunidade, 2017, 2018, começa a vir um monte de IPO e agora a gente espera e acredita que os investidores vão estar mais preparados, mais esclarecidos. não só pelo trabalho que a gente faz aqui, mas pelo trabalho que muita gente faz. Mudar a nomenclatura da renda mínima garantia tem que ser renda mínima provável. É, provável. É uma boa sugestão, né? É isso aí. Trocar a renda mínima garantia para o reprovado. E, assim, para o pessoal de casa ter certeza que eles estão entendendo isso, por que a gente está falando tanto de PIB, de economia? Quer dizer, se o PIB cresce, as empresas demandam mais espaços. Se a minha empresa vai crescer, se eu vou contratar mais, vai chegar uma hora que o meu escritório fica pequeno, que o meu galpão fica pequeno, que a minha loja de shopping que está vendendo bem fica pequeno. Eu preciso de mais espaço físico. Não tem esse gráfico, mas tem um gráfico interessante que eu peguei o crescimento do PIB real versus a criação líquida de empregos. Andam juntos. Então, cresce o PIB, vai gerar mais emprego, renda, então as empresas vão demandar mais espaço, como você falou, as pessoas vão ter mais condições de também adquirir um imóvel. Então, é uma roda, né? É tudo interações interdependentes que aí, quando dá errado, dá tudo errado e quando começa a engrenagem a entrar no jeito certo, dá tudo certo, começa a coisa a andar e a gente já viu que tem o limite que é esse PIB potencial que a gente precisa aumentar. Eu diria que não é um indicador atrasado, mas é um mercado lento que é o mercado imobiliário. Você não sobe um imóvel da noite para o dia. Demora dois anos, dois anos e meio, né? Dependendo principalmente do tipo de imóvel. Então, entra aí que as coisas começarem a andar e a oferta de imóveis reativar também leva um tempo grande. Você tem um descompasso, você tem esse timing, né? Que às vezes fica de fora das análises. E eu acho muito interessante o que você falou que geralmente mercados que tem essa característica que a oferta é rígida, demora no curto prazo. Às vezes pode ter uma explosão de demanda só onde estão as grandes oportunidades. Porque não vai lançando mais nada, vai acumulando e aí de repente explode a demanda. Você não tem uma oferta suficiente e aí os preços começam a disparar. E aí o fundo imobiliário que é um bicho que parece simples, mas não é tão simples assim. Ainda tem mais um detalhe aí que é a precificação em Bolsa. A gente está falando de economia real, mas as cotas elas têm vida própria na Bolsa. Tanto que muitas vezes a gente mostra que o valor patrimonial dos fundos está muito acima ou muito abaixo do valor de mercado. Por que isso? Porque elas têm vida própria no mercado secundário. É baseado nas expectativas, taxa de juros que vai descontar, fluxo de caixa, das expectativas da renda. Então você tem esse fator aí dos vieses. Apesar de não ser um produto de renda fixa, a renda fixa como lógica de precificação é muito importante não só no Brasil, mas no mundo todo. Os fundos imobiliários são muito precificados como renda fixa. E a taxa de juros nesse sentido é importantíssima. A Selic vai para os 10, percebe? A gente está falando aqui de relações importantes para o mundo real. Vamos olhar um pouco para o virtual, vamos dizer assim, que é a negociação em Bolsa. A taxa de juros vem para baixo e isso continua, então, continua favorecendo o mercado secundário de fundos imobiliários. O Banco Central vai ter que continuar sendo agressivo. A minha expectativa é que quer chegar próximo a 10% ao ano, no meio do ano já. Porque como leva tempo para fazer efeito e ele quer encomendar um crescimento forte no último trimestre desse ano, o quarto trimestre, então ele vai ter que fazer isso e não me surpreenderia se a taxa básica de juros ficar abaixo dos dois dígitos. Tomaram. E porque é importante pensar em termos reais, a gente tem que pensar na taxa de juros real. Como a inflação caiu muito, então ele vai ter que ajustar isso para ter uma taxa de juros real compatível com a atual situação, que exige uma retomada da atividade econômica. Porque a taxa de juros real que está agora é absurda, não condiz com o atual momento. Quanto que está agora e quanto, na sua opinião, deveria ser essa taxa real? Se a gente pegar uma metodologia que é bem comum e utilizada no relatório de inflação, que é ex-ante, calculada antes, você pega a taxa Selic e meta e desconta a expectativa para o IPCA e a inflação para os próximos 12 meses. Ficou, quando o Banco Central começou a cair de 0,025, na verdade ele estava mantendo a taxa de juros real em um patamar de 8,6, mais ou menos. E agora que ele derrubou 75 pontos base em termos nominais, a taxa finalmente caiu abaixo dos 8% e se aproximou do patamar que estava em julho do ano passado. Um patamar razoável seria 5,5 a 6%. Razoável, ainda assim, brutal. Muito, muito maior do que existe no resto do ano. Muito alto ainda, mas você vê como tem gordura ainda para tirar das... Quando a gente pensa em termos reais, a gente não confunde, por exemplo, ah, mas a Selic chegou a 8 e pouco. Pô, mas quanto que era a inflação? A inflação era quase 5, 6, então uma taxa de juros real baixíssima, 2,5, 3. Para quem eventualmente não sabe o que é juros nominal, juros real, quer dizer, essa taxa, digamos, nominal, você vai, entra no site do Tesouro agora, talvez encontre um título pagando 11,5% ao ano. Mas quanto que é a inflação e quanto que me sobra a real? E se a gente pegar, por exemplo, o Tesouro Selic, ele estava um juros nominal, o Tesouro Prefixado, você vai pegar o juros nominal. Se você pegar o Tesouro IPCA, por exemplo, aí já mostra uma taxa de juros mais IPCA, então é uma taxa de juros real, que está altíssima lá também, chegou a bater quase 8% ao ano, olha que absurdo. Ainda está uns 5,5, 6 e ainda está em um patamar alto. Quer dizer, no Prefixado, digamos que eu faça uma aplicação a 12% ao ano e a taxa de inflação foi de 10% ao ano, o meu real é mais ou menos 2%, porque não é uma continha de menos, mas é algo bem próximo de 2%. E como é capitalização, não dá para fazer de forma linear. E hoje está sobrando 8%. É, porque a inflação vai ser próximo da meta, 4,5. Então, se você descontar ali, é uma taxa de juros real muito. Então, só aí a gente consegue enxergar a gordura e o importante da taxa de juros real é que ela permite que a gente compare as taxas em momentos diferentes, em outros anos diferentes. da mesma forma que a gente não pode comparar, eu fazia essa piada muito. O cara vai lá, compra o imóvel, no começo do plano real, pagou 200 mil reais, aí o cara chega para mim, pô, gente, eu vim de por quase um milhão, que grande negócio, não sei o que, o cara abraça, fica feliz. Aí você vai mostrar para ele que a inflação do começo do plano real até os dias de hoje é mais ou menos isso. Ou seja, um milhão de reais é como se equivalesse a 200 mil da época do começo do plano real. A valorização real foi quase nenhuma. Isso, foi mínima. Então é aquela história, porque o que interessa é o seu ganho real, se você consegue comprar mais coisas, se o seu poder aquisitivo aumentou de verdade ou não. O que adianta eu ganhar 10% no investimento se a inflação é 20? Na época da inflação era muito comum, a ilusão monetária enganou muita gente. ilusão monetária, coisa que acontece muito mais até nos Estados Unidos do que aqui. Com certeza. Porque isso é um negócio que a gente entende de inflação. É verdade. Não precisa ser economista, todo mundo sente na pele. Ainda mais quem viveu a hiperinflação. Eu era pequeno, mas me lembro muito bem. eu estava no mercado com a minha mãe, mas me falaram, vamos lá que o cara da máquina já vai remarcar o preço. Pega a latinha que ele não chegou ainda. Ele estava remarcando os primeiros, você ia pegar uma que ele não chegou ainda. Porque senão o preço mudava no meio do dia. O pessoal recebia o salário e já corria para o supermercado. Então você vê que eu acho que até psicologicamente o brasileiro ficou com esse ímpeto do consumo muito por causa da hiperinflação. Também. De saber que ele tem que comprar rápido, senão vai subir o preço. Coisas que infelizmente vem mudando. Isso. A leva gerações até. Passamos por um momento em que acho que todo mundo ficou em dúvida se de fato isso ia se consolidar. Porque não que a gente estivesse próximo da hiperinflação, mas pela inércia... Não, fugir do controle. Você deixar, pagar para ver. Falar, não vai dar nada. Daqui a pouco já tem gatilho salarial de novo. É uma economia muito indexada. Tem que tomar muito cuidado. E você vê que o custo para trazer a inflação para baixo é brutal social. Desemprego, queda na renda. Mas assim, as coisas já estão se ajeitando. Dos grandes problemas que nós tínhamos aí, os pilares aí do futuro crescimento já estão sendo colocados. Então as coisas vão se ajeitando. Ou seja, um monte de notícia boa. Se a Selic vem para baixo a gente pode esperar uma valorização das cotas de fundo imobiliário. Apesar de que boa parte dessa valorização já aconteceu. O mercado antecipou já. Na expectativa de que os juros fossem caídos. E até pouco tempo atrás eles não estavam caindo. Então agora expectativa e realidade via Selic, eu diria, estão começando a se abraçar. A se encontrar. E uma coisa que eu vi que você falou há um tempo atrás que gostei muito é que estava um oba-oba. Cai o juro futuro então sobe as cotas compra qualquer um ali. Não, né? É um dos fatores da precificação. Você tem que olhar o que é esse fundo quem é o gestor dele. O que ele tem na carteira. Qual é o desconto. Tem um trabalho de garimpo que eu acho formidável. Que as pessoas elas têm que ser treinadas. Como eu leio uma carteira de fundo imobiliário de verdade. Como eu sei se esse imóvel está realmente pelo valor de mercado abaixo ou acima. Eu diria isso é muito mais simples de fazer do que quem analisa ações, por exemplo. mas precisa ser feito. Pelo menos ler um relatório gerencial uma vez por mês entender quais são os ativos que tem lá dentro. Se eu tivesse dinheiro para comprar imóveis eu compraria aqueles? Se a resposta é não por que eu vou comprar aquele imóvel imobiliário? Está diversificado? Ele está muito exposto a um cliente só? Uma empresa? Um exemplo real agora na abertura. Então o que acontece sempre aconteceu e infelizmente vai continuar acontecendo poucos vão de fato ter esse trabalho que a gente está fazendo. Porque isso é da natureza humana. A maioria vai lá no oba-oba mesmo. Vai ser assim isso é histórico você sabe bem é cíclico é feito manada é feito manada mas então as pessoas olham lá o último rendimento e falam esse aqui que eu vou comprar porque o rendimento é alto e aí eu sempre falo que não é o rabo que balança o cachorro é o cachorro que balança o rabo se você se interessa por rendimento e quer escolher por rendimento então olhe o patrimônio porque só um bom patrimônio grande, diversificado é que vai gerar rendimentos consistentemente no longo prazo. Você vai enxergar as vulnerabilidades as fragilidades se tem naquele patrimônio ou não como se há gestão de risco se não há se tem diversificação se não tem diversificação se não aí é sorte concordo totalmente é sorte aí e o dia que a sorte te abandona também é aquela história que a gente falou é a ruína aí você sai do jogo e se culpa o mercado a culpa é de todo mundo é do mercado não é de ninguém e na verdade a gente tem que se interessar se interessar um pouco mais por economia uma coisa que ser professor eu sou também eu falo assim quando vou dar aula não de fundo imobiliário mas de finanças finanças pessoais às vezes que não existe esse papo de economia sem economia na verdade se eu quero entender de economia eu preciso me interessar pelo economia então por isso que eu acho o seu trabalho rico e importante porque você faz isso você traz o economista para as pessoas e duas características a capacidade de leitura dos dados que é difícil eu tenho noções de economia eu não sou economista é difícil fazer leitura de dados qual que é o antecedente qual que é o atrasado qual que é o que sai na frente e tal e depois a sua capacidade de entregar isso para o leigo fazer isso todo dia na televisão acho que o segredo é filtrar e focar no simples mesmo isso do que tentar complicar querer ilustrar falar muito a gente tem que pensar como o mundo real funciona e assim você entrega para todo mundo todo mundo entende economia a Miriam Leitão fala isso no livro dela todo mundo entende economia acha que não mas entende todo mundo faz parte da economia nas imperações do dia a dia e aí você consegue então trazer isso para o exemplo do dia a dia trata o seu espectador com respeito porque você sabe que ele é capaz de entender e só em vez de ficar falando jargões vai lá e entrega entrega no real mesmo no seu dia a dia no supermercado no carro sem gravar esse ano o pessoal fica de olho nessas medidas microeconômicas do setor e até cobrar também cobrar os deputados senadores conversar com o pessoal dos fundos eu acho que o conhecimento ele tem que ser unificado um país é rico quando ele consegue conservar um conhecimento de forma coletiva é igual o futebol você tem um craque só lá não vai ganhar é o jogo coletivo então acho que o setor inteiro investidores interessados tem que contribuir botar a cara a tapa mesmo ir lá propor mudança porque é um mecanismo mesmo de funding que a gente precisa porque a poupança o FGTS vai ter mudança a poupança deu aquela balançada teve recorde de saques e o mercado imobiliário não pode ficar dependente disso senão ele fica o que? vulnerável, frágil exatamente nesse ponto pelo menos a comunidade dos fundos imobiliários é forte são vários exemplos de assembleias gerais que os cotistas se organizam por WhatsApp pelos blogs e tal e olha gente que nem se conhece dá procuração pro outro e tal quem pode ir na assembleia e me representar pra votar dessa forma e tal e com isso o cara como deve ser um investimento de longo prazo e participando lá na gestão teve um exemplo recente com o shopping lá o FIGS um fundo que tem dois shoppings meio por alto não me lembro exatamente mas eles estavam querendo arrendar o estacionamento e uma parte dos cotistas entendeu que não era interessante não era favorável àquela proposta e aí até a assembleia geral o pessoal pelo WhatsApp conseguiu se mobilizar e por fim não aprovaram esse arrendamento seria uma securitização da renda do estacionamento o pessoal não aprovou então essa participação que a gente já vê para os fundos imobiliários que ela se expanda para a sociedade como um todo que a gente se envolva mais com tudo isso mas o importante é essa o que eu mais gostei de trazer você aqui é que até o fim do ano passado eu entrevistei um monte de especialistas e todos eles vieram falando 2017 vai ser melhor 2017 vai ser melhor aí vem um economista para mostrar com dados que essa expectativa ela não é só um discurso otimista quer dizer ela vem sendo construída está se concretizando para que as coisas melhorem e não é porque vai subir cota de fundo imobiliário é porque vai melhorar a vida de todo mundo é porque a gente vai ter mais futuro nesse país mais educação mais estrutura mais tudo é isso bom Richard muito obrigado eu que agradeço espero que você volte muito mais vezes só me chamando estou à disposição e que traga sempre os seus dados os seus estudos eu realmente sou acompanho sou fã do seu trabalho já no ano de hoje é recíproco eu gosto muito também desse trabalho bacana investe em fundo imobiliário sim aí está vendo skin in the game que fala pele em risco não adianta só falar pele em risco isso aí muito obrigado eu que agradeço foi excelente a você mais uma vez muito obrigado nos vemos na semana que vem na próxima sexta-feira chega de férias vamos trabalhar sexta-feira tem mais programa fundos imobiliários um grande abraço um bom final de semana e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.